A pivô Gabriela é de Catanduvas, Paraná. O sonho de ser uma atleta profissional de futsal fez sair cedo de casa. Eu fui para Cascavel quando eu tinha 14 para 15 anos, foi um baque assim, chegar lá, tudo novo, ficar longe da família. Uma coisa bem nova assim, uma pessoa da minha idade. E quando eu cheguei lá era algo tudo diferente da minha realidade. Eu moro de uma cidade muito pequena, com 5 mil habitantes na parte urbana, então é muito, muito pequena. E chegando lá eu tive que enfrentar várias coisas que eu achei que eu mesma não iria conseguir. Uma caminhada nada fácil, tantos momentos difíceis, ela pensou em desistir. Mas superou, porque a vontade de buscar o que almeja é muito maior do que qualquer dificuldade. Estar aqui em empato me proporciona várias coisas, como ser vista por um time maior, quem sabe, mas futuramente estar jogando lá para os times grandes, é o principal, o sonho de jogar. Gabriela é apenas uma história e se soma as demais que aqui estão. Agora juntas defendendo a mesma equipe, com os mesmos propósitos. A gente está se entregando o máximo possível, é equipe nova, é grupo novo, ninguém se conhece. Então agora dá tudo de ser. Ajudar no que for possível ao time, né? E eu espero, tenho muita expectativa para o nosso ano, nossa pré-temporada está bem intensiva, para no meio de tudo isso a gente conseguir um bom desempenho dentro de quadro também. É o primeiro ano que eu vou jogar uma liga, que eu vou participar de um paranaense sub-20 e as coisas, e eu espero mesmo que dê certo, que a gente consiga conquistar todos os nossos objetivos este ano, tanto com categoria de base, adulto, sub-20, para que podamos ter um bom ano, né? Muito trabalho, conversa, ajustes para acertar todos os detalhes. Espero que o nosso renda bons resultados e que a gente alie um bom trabalho à competência, porque a gente precisa ter a competência de pôr no jogo aquilo que a gente está treinando. As competições começam logo, logo. O paranaense, ele inicia no começo de abril, nós temos no primeiro final de semana de maio, um, dois e três, a Liga Nacional Adulto, e antes disso nós temos o sub-20 que treina junto com o adulto. Então os trabalhos estão cada dia mais intensos, para que a gente possa chegar e quem sabe surpreender já no início. A equipe conta com o apoio do torcedor. Uma casa cheia, dia de jogo, sempre é bem-vindo também, né? Para ajudar a gente também. E a apresentação oficial das atletas e toda a diretoria acontece em um jantar no dia 7 de março, no CTG Carreteando a Saudade. Quem quer participar pode estar adquirindo os ingressos com a gente, né? Através do nosso Instagram, ou chamando eu ou o professor Flávio no WhatsApp. A gente disponibilizou os contatos ali nas páginas do time, né? E a gente espera receber um grande número de pessoas, por isso a gente vai estar lançando todas as categorias, desde o sub-11 até a nossa categoria profissional. O valor do jantar é R$ 35,00. Quem pretende comprar os materiais do time agora tem alternativa online. A Pato Loja, que é a nossa loja exclusiva, então vai ter a venda de camiseta também na loja, a esportiva. A gente vai estar vendendo no dia da apresentação, lá durante o evento. E também é possível que a gente faça um amistoso, né? Nesse dia à tarde, que a gente vai estar divulgando mais informações. E também vai ter a venda de camiseta. A novidade é que agora a gente pode vender elas através da internet também, cartão de crédito, boleto, que facilita para o torcedor estar adquirindo o produto das patinhas.